Salve, salve! O meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo! Tudo bom com você? Tudo bom com você, meu caro inscritos? Estamos aqui para o sexto episódio da saga do Need for Speed Monster Vantage. Vem comigo, vamos assistir. Hoje eu vou desafiar mais um rival da lista negra. Vamos seguir essa saga rumo ao topo da lista negra, rumo à corrida final contra o Razor nesse modo carreira que tá show de bola, cara. Não vou me prolongar muito, já vai se inscrevendo no canal, dando like, ativa o sininho. E se você que tá aí quiser conversar diretamente comigo, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá e me manda um direct que eu vou conversar com você, beleza? Vamos nessa pro jogo que eu tô afim de acelerar meu carro novo, vamos lá? Uou! E já estamos aqui, meu povo, aí com meu carrão, voltar para o modo livre e não. Lista negra, número 15, vem comigo, vou até puxar a câmera aqui um pouquinho. E olha aí, cara, desafiar a rival, a Easy, a décima segunda da lista negra, vamos desafiar. Então, como vocês estão aí, estão vendo, são dois sprints, não, um sprint e um circuito. O melhor tempo dela foi 2,12 no circuito, no sprint e 4,43 no circuito. Vai ser uma corridaça, cara, vamos nessa, vamos nessa, que eu tô muito afim de correr. Galera, se eu estiver olhando para baixo aqui, como vocês sabem, é que a tela tá embaixo. Olha aí. Já tô ali esperando, hein? Cara, já tem um carro bom, pelo jeito. Ó, bem tranquilo, Easy, tem polícia. Chegou a bichona, hein? Chegou de lado. Que carro que é esse dela, que eu não conheço, cara? Não consegui identificar que carro que é o dela. 2, 1, cara, se liga nessa corrida, galera, se liga nessa corrida. Vou até aumentar o volume aqui para ficar melhor e vamos nessa, cara. Quero fazer uma corridinha perfeita. Corridinha perfeita aqui, velho. Eita, apertei sem querer aquele efeito ali. E vamos nessa, velho. Curvinha para a direita. 5.33 na frente dela. Já tá comendo poeira, hein? Já tá comendo poeira. Soltar um nitrão aqui. Ai, caramba, me perdi. 2.68. Sei lá, velho. Entrei num atalho aqui que não tô vendo nada, mano. Não tô conseguindo identificar nada. Não sei nem onde tá a pista mais. Ah, ela passou na minha frente ali, ó. Corrida de recuperação aqui, hein? Vou pegar ela, hein? Vou pegar ela. 4 centésimos atrás. Pegar o vácuo. Passei, 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 passei. Passei, essa foi. Corrida de encardida, hein, mano? Ela bateu. Só a primeira foi. A primeira foi, meus amigos. Ela bateu. Passei bem, hein? Passei bem. Vamos nessa, seguindo. Tive que clicar na tela ali. E vamos nessa, mano. Essa foi. Primeira corridinha foi. E vamos para o circuito agora, hein? Vamos para o circuito. Carregamos. Segunda corrida. Vem comigo. Vamos nessa, cara. E vamos lá. Dois. Um. E foi, galera. Segunda corridinha. Vamos nessa. E vou jogar prestando muita atenção aqui, porque é corrida na chuva. Já vou pegar um atalho aqui. É corrida na chuva aqui, hein? Chuvona mesmo. Valendo o décimo segundo lugar da lista negra. Vamos nessa, né? Vamos ver qual é. Prestar atenção que a pista está molhada. Já estou a 255 km por hora. 260. Curvinha para a direita aqui. Foi, foi. Perdi um pouquinho de velocidade. Soltar um nitro aqui. Só a curvinha embaçada aqui, meu irmão. No final da curva, soltei um nitro ali. 0.76. A diferença, ela está colada em mim. Ela está colada em mim. Ai, que bosta. Dei numa quina. Vai me passar. Putz, grilo, mano. Corrida embaçada aqui. Está ali na frente. Está ali na frente. Vou pegar, hein? Ela corre demais, essa mulher, cara. Corre bem. Boa, boa. Melhor que o mundo do cara que já enfrentei. Opa, quase bateu. Atirou. Sai da minha frente. Vou jogar um nitrão aqui para passar. Só vai, só vai. Vamos nessa. Curvinha para a direita. Passou de novo, cara. Ela pega esses atalhos. Eu estou correndo mal. Ela sempre me passa naquele atalho ali, velho. Saindo na frente dela. Minha vez pegar a Atari, hein, bonitona. Sumi na frente dela agora, hein? Vamos ver se o meu carro tem mais poder que ela. Aqui nessa pista aberta, agora tem que sumir na frente dela. 271 por hora, eu peguei. Mano, olha o tamanho do atalho que a mina pegou lá, velho. Quase saiu na minha frente, essa jaguar. Curvinha perfeita. Curvinha perfeita. Tem que sair na frente. Sair na frente. Sumir. E vamos nessa. Nessa retona aqui, tem que sumir na frente dela. Derrampei por ser um táxi ali, velho. Meu Deus do céu. Usar esse poder aqui agora, né? Cara, primeira vez que eu uso isso e fiz a curva perfeita, cara. Agora sumiu na frente dela. Perfeitinha. Usei esse especial aqui de câmera lenta. Eu quase nunca uso porque eu não me sinto muito à vontade de usar. Mas usei ali, deu boa demais, cara. Deu boa demais, velho. Acertei o momento exato de apertar o especial, cara. Fiz uma curvinha perfeita ali, velho. Fiz uma curvinha ali no grau, meu. Tô bem na frente dela, só que tem que manter essa vantagem aqui. Porque no final, o computador sempre pela... Última reta aqui. Não posso bater, mano. Pra vitória! Pra vitória! Foi! Oito mil reais na conta, mano. Corridinha embaçada aqui. Vou contar pra vocês, viu? Vamos nessa, mano. Corridinha embaçada. Foi, hein? Derrotada. Décima segunda da lista negra. Foi a mais difícil que eu corri até agora a conta, né? Parabéns. Você selecionou dois marcadores para isso. Eu quero o carro dela. Eu quero o carro dela, velho. Clicar nesse aqui. Ordem de apreensão adicional. Eu não quero isso. Eu quero o carro. Documentos do carro do rival. Aí sim, cara. Ganhei o carro dela. Vamos dar uma olhada. O próximo rival da lista negra, número 11, é... Low Park. Big Low. Quem é esse maluco, ó? Este monte de músculos coreanos se considera a menina dos olhos da mulherada. É... É todo metido. O rumor é que corre quando aparece a polícia. Se apavora. Tem medo da policinha, é? Mas quando não vê isso, quem anda com ele diz que tem problemas com a embreagem. Ih, já vi que é ruim. Portanto, na largada é muito lento. Mas eu não contaria com isso se fosse você. Beleza. Vamos nessa. Aí, ó. Lista negra. Próximo da lista negra. Décimo primeiro. Aí, ó. Olha aí. Décimo primeiro da lista negra. Que carro que é o dele? Nem sei que carro que é. É um eclipse? Acho que é um eclipse esse carro dele. É um eclipse, né? Vou ganhar esse carro, hein? Vou ganhar dele e vou ganhar esse carro. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Os dias de corrida da Izzy acabaram. Continue detonando. Logo nos falamos. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E eu já vou lá na garagem só pra dar uma olhada aqui, galera. Antes de terminar esse episódio. Vamos dar uma olhada no carro que eu ganhei. Vocês estão ligados, né? Vamos dar uma olhada no carro que eu ganhei. Seleção de carro. Aqui está meu Supra que eu tinha ganhado no meu último adversário. E o outro carro é um RX-8. Um carro bom, hein? Pelo jeito é um carro bom. Um RX-8. Vamos selecionar ele. E vamos dar um rolezinho com ele. Voltar para o modo livre. Sim, vamos dar um rolezinho com o carro. Antes de terminar. Tá aí o bichão, hein? Tá aí o bichão, hein? Dá pra ver que a estabilidade dele é um pouco melhor do que a do Supra. Só que corre menos, né? Como o Supra é mais potente, é mais difícil de manter ele na corda, de manter ele na pista. Já bati duas vezes, né? O que vocês acham? Vocês que estão aí me assistindo, eu só bater nesse carro. Conta pra mim, conta pra mim. Devo equipar ele ou devo vender pra ficar com o meu Supra pretão? Já é marca registrada eu correr com o carro pretão, né? O que você me diz? Conta pra mim, beleza? E é isso aí. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Comenta pra mim aqui embaixo se você está gostando da série. Se você chegou até aqui, comenta pra mim se você está gostando. E além disso, não se esquece de se inscrever no canal, dar like e ativa o sininho, beleza? Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, que esse ano vão ter muitos vídeos legais aqui no canal, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você quiser conversar comigo, vem lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!